Vídeo de hoje do canal, mais sobre a reforma no Mundo V, zoom, zoom, zoom sobre Dorival e claro, como sempre nesse final do ano e início de ano, Mercado da Bola, então vambora pro vídeo! Pessoal, antes de nós falarmos ainda mais do Mercado da Bola, que é esse do São Paulo Chutebol Clube, por acaso você conhece a OnWin, é uma plataforma 100% confiável, você que gosta de fazer uma fezinha enquanto assiste aquele jogo, entendeu? Quer ver como é simples? Esse é o site da OnWin, e aí a gente vai na aba esportes, e lá você encontra não só futebol, mas como tênis, joaquinho, gelo, UFC, basquete, eu vou no futebol, eu vou fazer uma fezinha na humildade, na tranquilidade, vou no Manchester City contra o Sheffield United Premier League, tô de fé, é só para o campeão da Copa do Brasil, sabe como é que é, né? Então vamos lá, eu busco a data do jogo ou o jogo, vou aqui em City, vou fazer uma fezinha aqui no City, vou colocar 70, e vou lá fazer uma fezinha. Então, moleza, moleza, né? Então, eu vou deixar o link no comentário fixado, para você poder acessar aí e conhecer ainda mais a OnWin, e não se esqueça de usar o nosso código, mazurra500, para você multiplicar por 5 aí a sua fezinha, tá ok? Então, quer ser campeão com o seu time? Venha para a OnWin, tá ok? Então agora, vambora para o vídeo. Mas acho que o São Paulo, com todos os perigos que podem acontecer, eu entendo que era um passo necessário, o São Paulo tinha que dar um pouco. E o São Paulo, né, vamos combinar que na sua história, a sua história é feita de passos importantes, né, que transformaram o clube. O cara faz a grande negociação de um jogador da história, o Leônidas vem para o São Paulo, depois o São Paulo cria o Morumbi, depois o São Paulo cria a CT, depois o São Paulo... foram todas coisas grandiosas, fruto de muito trabalho que o São Paulo fez, que transformou o São Paulo no São Paulo, né? Então, por isso, eu acho, eu vejo com muito bons olhos. Não sabemos exatamente todos os detalhes e tudo mais, e também não é que é o seguinte, hein, gente, não vai que a gente vai chegar em janeiro do ano que vem que vai estar lá 100 mil pessoas, não é assim. É uma obra complexa, tem questões até dentro da prefeitura, né, o São Paulo tem que fazer uma... A prefeitura tem que fazer uma obra, uma canalização, um negócio num rio lá perto, num córrego, para esse negócio andar. E eram coisas que o Casares está tentando agir politicamente, certo? Certo, acho que esse cronograma é importante você detalhar, porque é isso mesmo. Antes da reforma, é necessária a obra no córrego que existe abaixo do gramado do Morumbi, né, que está a discussão do Casares com a prefeitura há algum tempo, né? Então, aí, assim, nesse meio tempo, a W Torre tem que apresentar um projeto final de reforma. Essa obra vai orçada primariamente em 800 milhões de reais, cerca disso. E a W Torre vai captar os recursos e ter a parceria. Agora, é importante, né, a W Torre é quem tem o estádio do Palmeiras, o Allianz Parque, né? Agora, ela está em litígio com o Palmeiras, nesse momento, na justiça. Sim, verdade. Não é só vai ter show, vai jogo, vai ter jogo. Eles estão num momento. Num momento, até por conta dessas questões de detalhes contratuais. É muito importante, está muito bem firmada a parceria. A frase que o Casares me disse aqui sobre a comparação do acordo W Torre e Palmeiras, W Torre e São Paulo é a seguinte, literal. É totalmente diferente. Nós temos autonomia. O São Paulo tem autonomia no acordo. do futebol é quem manda e vai sempre mandar. Então, é mais ou menos como ele falou também sobre a Live Nation lá, sobre a questão dos shows. E também a questão da comparação, né? Porque a W Torre também é uma empresa que constrói estádios pelo mundo todo. Não existe só a parceria com o Palmeiras, né? Sim, exatamente. Bom, esse é um ponto muito sensível, né? E as questões todas do Palmeiras com a W Torre, não pagamento e tudo mais. Mas o Casares disse para você que o acordo é diferente e que o futebol vai mandar no negócio. O São Paulo tem autonomia, né? É o que está todo mundo falando. O Ivan Arantes, quero ver na prática. Sim, queremos ver na prática. É isso mesmo. Sim, mas assim, o que me parece, agora pensando no ponto de vista da comunicação, o Casares foi reeleito, ele tem mais três anos de mandato. Ele não é o momento em que o Casares precisa exatamente de boas notícias. Já tem várias aí que aconteceram, você entende? Então já teve a história do Morumbis, já teve a história da Live Nation, tem várias notícias boas para o fim do ano. Então o que eu quero dizer é que não me dá a impressão de ser apenas uma coisa marqueteira. Vamos anunciar aí que vai ter um negócio e depois a gente vê como é que vai ficar. Fazendo uma comparação. Não me parece o que aconteceu nas vésperas da eleição do Corinthians, como quando anunciaram um acordo com a Caixa. Não me parece isso, entendeu? É isso que eu estou falando. Não me parece. A notícia foi fechada a história e os caras deram. E quem deu foi a Mônica Bergamo, não é qualquer pessoa, né? Sim. Uma jornalista qualquer. Então tem muita coisa para ser olhada e tudo mais. Mas, repito, num primeiro momento me pareceu um negócio bem, bem legal do São Paulo. É isso que você falou. O São Paulo de volta às manchetes, né? O São Paulo, do ponto de vista fora de campo, as notícias do São Paulo foram as melhores que a gente viu, né? Sim, sem dúvida. Então, eu acho importante esse ponto você frisar. É de fato. Não é uma medida eleitoreira, né? Não são medidas ou anúncios eleitoreiros. Não me parece. Pelo menos não precisa. É, agora sim, tem muita coisa. O Cazares inicia o segundo mandato. É como se ele terminasse o primeiro em alta, em aprovação. Candidato único, campeão da Copa do Brasil. E para 2024, o primeiro ano do segundo mandato, ele tem um pacotão de boas notícias, né? Algumas para serem usufruídas nesse segundo mandato. A gente falava ontem na renovação do Luciano. No time de futebol, as renovações de contrato são mais ou menos na duração do seu segundo mandato. Os jogadores, digamos assim. O Morumbis, o Naming Rights, é também referente a três anos do seu segundo mandato. Mas tem coisas que vão além. A live, o acordo para os shows é de cinco anos. Então, vai além do segundo mandato dele. E agora é uma coisa, é um projeto para ser entregue em tese em 2030, quando São Paulo faz 100 anos. É além do mandato dele. Eu só espero, e acho que isso foi uma armadilha, isso é importante, a história às vezes nos ensina. Muito daquele golpe pelo terceiro mandato do Juvenal foi em conta da questão Morumbi-Copa do Mundo. Lembre-se. E o São Paulo perdeu o Morumbi na Copa do Mundo para reformar e tudo mais. E o Juvenal já tinha dado lá e ficou... Então, assim, o Cazares já teve em tese o seu golpe da reeleição. Então, o Cazares pode depois ficar que nem o Andrés, a capitão do estádio, mas não pode ser presidente do São Paulo pela terceira vez, certo? Como o homem que costurou o acordo... Porque, assim, quem costurou o acordo da WTorre com o Palmeiras foi o Beluso, que não estava quando o Palmeiras concluiu a WTorre, certo? Sim, tem toda razão. É um bom ponto, para a gente olhar desde já, para não chegar na hora e mudar. Qual que é a... Vamos explicar rápido. O Antielote era um acordo, um pré-acordo costurado pelo Edinaldo, que foi afastado da presidência da CBF, e não será candidato mais. O candidato de consenso de praticamente clubes e algumas federações é o Reinaldo Cardeira de Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, há algum tempo. E aí ficou nessa situação de... Olha, o cara é presidente da Federação Paulista, gosta do Olival, faz não sei o que lá, pode trocar o técnico, pode trocar o Diniz para o Olival. A informação que eu tenho hoje, hoje ainda, não teve nem eleição, o Reinaldo nem tomou posse, nem foi eleito, é que não seria o Dorival agora uma opção plano A em caso de troca de presidente da CBF. A ver, a ver. Bom, até porque o Diniz é o técnico ainda. É, agora, o que eu acho que essa renovação do Antielote implica é que não vai dar mais para o Diniz, continuando como técnico da seleção, conciliar seleção fluminense. A gente vai ter que ter essa definição da parte dele, né? O foco, os equipamentos... Vamos com mais uma novidade no São Paulo? O clube fechou um acordo com a construtora W Torre para reformar o estádio do Morumbi. O contrato prevê que o local tenha capacidade ampliada para até 100 mil pessoas em dias de show e 85 mil pessoas para dias de jogos. A previsão é terminar toda a reforma até 2030, ano em que o clube vai comemorar o centenário. Dentro de seis meses, a W Torre terá de apresentar para a diretoria do São Paulo um projeto detalhado para essa reforma e o valor total desse investimento ainda não foi revelado. Lembrando que a W Torre também é administradora do Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, mas o contrato com o São Paulo será diferente. O clube continuará como gestor, tendo autonomia para escolher as datas em que os eventos vão ou não acontecer no estádio. O São Paulo também já fechou o Naming Rights nesses últimos dias, né, Breila? Muito se falava sobre isso, o quanto entraria essa questão de estruturar o Morumbi, um estádio mais antigo e que ao longo do tempo foi vendo essas arenas nascer. Foi se adaptando como dava, né, também para atender uma outra demanda que o futebol tem hoje ali, de camarotes, esse uso de arenas, multiuso de show, enfim. E aí agora, portanto, sai esse acordo também com a W Torre para modernizar esse espaço. É um fim de ano de notícias positivas para o São Paulo, que além do acordo de Naming Rights, teve o encaminhamento de um acordo para gestão de shows e eventos no Morumbi, e isso naturalmente deve ter motivado o São Paulo a buscar esse acordo também com a W Torre para modernizar o estádio. O estádio precisa, sim, de melhorias, mas é bom a gente ressaltar também, Glaucio. O Morumbi é o que a gente chama de estádio raiz, um dos poucos que restaram em São Paulo, depois também da modernização do Pacaembu. E é preciso que a modernização, a reforma, respeite também um grande legado que o São Paulo teve esse ano, que foi a reconexão com a parte popular de sua torcida, com os torcedores mais desfavorecidos. O São Paulo até exibiu faixas, o mais popular de São Paulo, se orgulhando disso, que a reforma, que a modernização não faça chegar ao Morumbi o processo que a gente viu em arenas, que é a arenização, o encarecimento entre torcedores mais pobres não conseguem mais frequentar o estádio. Que o São Paulo, com essa possível ampliação também dos estádios, pode chegar a 80, 85 mil lugares, reserve um lugar para essa parcela da sua torcida que apoiou, e muito, nessa temporada em que o São Paulo voltou a ganhar um título relevante e que esse legado não seja perdido. Valorizar esse momento legal, grana entrando, é importante também modernizar o estádio, mas que isso não sirva para fechar portas para torcedores que sempre apoiaram incondicionalmente o São Paulo nessa temporada. Azan, o Luciano fica no São Paulo, e aqui tem uma explicação para isso, até porque eu disse que a tendência do Luciano não ficar, e ficou, renovou o contrato, vai permanecer no São Paulo. Teve um longo debate entre comissão técnica e direção de futebol, houve um momento em que não se pretendia manter o Luciano, mas houve um entendimento de que ele foi muito útil, e há uma gratidão ao Luciano por ter permanecido no São Paulo, depois de receber uma proposta do Oriente Médio, da Arábia Saudita, para receber o dobro do salário que ele recebe ou recebia no São Paulo. Luciano receberia em torno de um milhão e duzentos mil reais para jogar na Arábia Saudita, e apesar disso, ele disse que ia ficar no São Paulo para tentar ajudar o clube a ganhar a Copa do Brasil, como venceu. Um pouco de gratidão, mas muito de entendimento da utilidade dele, do profissionalismo que ele teve nesse ano, o Luciano fica, renovou seu contrato. Houve um momento ali, no dia do jogo, no pós-jogo de Itaquera, quando o Luciano recebe cartão amarelo por chutar a bandeira e supostamente incitar a torcida do Corinthians em Itaquera, na Neoquímica Arena, ali naquele momento se disse, você viu o que aconteceu? Você inflamou o estádio inteiro, em vez de pegar a bola, levar para o meio campo e dizer, estamos aqui para ganhar de vocês. E com o estádio inteiro inflamado, a Neoquímica inteira inflamada, o Corinthians foi para cima do São Paulo e ganhou o jogo por 2x1. O São Paulo reverteu depois no Morumbi, vencendo por 2x0. Por tudo isso, por essa soma de coisas, o Luciano renova seu contrato e permanece no São Paulo, que agora vai tentar o lateral esquerdo também no mercado, depois da saída do Caio Paulista. E dá provável. É, os valores, a sacada de você colocar só uma letra, o tempo de contrato, para mim é tudo muito bom. Não tem o que, não tem um lado para falar. Você vai trocar o Morumbi pelo Morumbis. É uma marca conhecidíssima de um chocolate. Quando o time ganhar de goleada, vai ser título, manchete, chocolate, vai remeter ao nome do estádio. Claro que também quando tomar uma goleada pode ser contrário e negativo. mas, para mim, o que pega é o tempo de contrato e os valores. Se a gente for pegar a gestão do presidente do Ilho no Corinthians, que fechou com a Neoquímica, para a Neoquímica Arena, por 30 anos, pelo valor, se você diluir 30 anos, pelo valor que foi feito, 300 milhões, o negócio que o São Paulo fez é inacreditável de bom. Tanto que o São Paulo se empolga agora e começa a tratar da questão da reforma. O São Paulo agora mira na reforma do Morumbi. Então, imagina você tendo um estádio onde a ideia é você mexer como o Monumental de Nunes mexeu e virou esse estádio bacana que é na Argentina. Você atrai novos patrocinadores, você atrai gente querendo investir no São Paulo. O Concept Hall do São Paulo é praticamente uma cidade onde 5 mil pessoas circulam entre academia, visita ao museu, os restaurantes, os melhores restaurantes no Morumbi. É uma delícia almoçar lá, naquele restaurante do Lugano que você fica de frente para o campo e come uma carne uruguaia maravilhosa. Então, assim, fazendo até propaganda em Lugano. Depois me paga, tá, um jantar. É muito legal. Então, assim, o São Paulo começa a entender que o conceito de usar o estádio é uma marca muito forte, é uma tradição muito grande. Então, para mim, foi um golaço. E até brincando, assim, na questão de bastidor, depois de fechar esse negócio, o pessoal está falando que o Júlio Casares está grandão lá dentro depois de fechar esse negócio. Ele está, inclusive, muito empolgado com o fechamento e tal. É um dos mais entusiasmados nessa questão do valor, do nome e como foi o impacto no mercado do futebol para a marca mesmo, para o nome do Morumbi e para a gestão dele, o Júlio Casares que está dando entrevista até para o Léo Dias. É, pessoal, 31 de dezembro de 2023, último dia do ano e continuamos a falar do São Paulo que, bom, se eu fosse falar com o Marcelo lá no dia 1º de janeiro de 2023 e falasse tudo o que aconteceu nesse ano, ele não ia acreditar com certeza. Vamos lá. O São Paulo sai de uma cena aí de anos sem títulos importantes, não que o Paulo está não seja, mas de grandeza nacional, ou vencer a Copa do Brasil vencendo nada mais, nada menos que Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Nesse meio tempo você sai de volta o Lucas Moura e ainda contrata o Ramos Rodrigues. Então, assim, só fazendo uma pequena retrospectiva. São Paulo consegue o título e aí nas outras competições a nossa Flamengo até vai bem, perde para o campeão a LDU e nos demais torneios a Lime Paulista você tropeça, no Campeonato Brasileiro você sofre, mas consegue terminar o ano no meio da tabela um pouquinho mais para baixo. E aí começa o final do ano. E o final do ano, esse final do ano foi a nível de notícia principalmente fora de campo sensacional. O São Paulo agora tem Nimi Rides o Morubi vai se chamar Morubis. O São Paulo tem um acordo com a Live Nation de 5 anos por 60 milhões de reais para grandes shows. O São Paulo fecha a reforma do Morubi e agora o Morubi vai ter possivelmente em 2030 a capacidade de áudio em torno de 85 mil torcedores para shows 100 mil vai ter cobertura tudo o que o torcedor pediu para fechar com chave de ouro e você renova o Cucas Moura para mais de 3 anos. Por exemplo, o Cucas Moura se reage e aí manda esse pacotão de boas notícias. Bom, é uma mudança do que vinha acontecendo com o São Paulo normalmente você chegava no final do ano início do ano com as contratações meia boca o São Paulo ia com muita dificuldade para trás dos jogadores você entrava o ano que a gente ia entrar para competir e não cair na Brasília essa era a ideia a verdade é essa porque você tinha Palmeiras contratando forte ainda tem Flamengo contratando forte Atlético contratando forte e vem o Dorival também na troca de técnico com o Rogério Senne consegue levar o São Paulo título e as coisas parecem dar uma melhorada o São Paulo consegue agregar trazer parcerias esqueci também da nova fornecedora de material esportivo o São Paulo volta também um jogador por valores muito bons que é o Beral por 20 milhões de euros coisa que não acontecia há séculos então assim no final do 23 mostrou um São Paulo de cara diferente o São Paulo que o torcedor quer voltar a ver um São Paulo forte no mercado atraindo parcerias e a gente quer que continue também atraindo e trazendo títulos para isso precisa trazer jogadores reforçar o elenco é o que o São Paulo tem feito ainda que de mesma maneira dos anos anteriores da gestão Casares vão trazendo nenhum craque a exceção do Ramos e o Lucas agora em meados após o meio do ano mas o que a gente pode dizer é que a expectativa é boa para 2024 cara que os rivais estão se reforçando o Flamengo trazendo Delacruz gastando milhões e tal mas quando é jogo de mata-mata de corpo o time mais organizado vence o São Paulo mostrou isso time com o elenco forte principalmente não só pela sua individualidade mas claro que tendo individualidade é importante tendo o Casmora que pode decidir a partida renovou também com o Luciano que fechou muito bem o final do ano então assim a esperança a expectativa é que 2024 seja um bom ano com títulos de preferência São Paulo voltando a Libertadores da América então assim acho que a gente só tem que agradecer um 2023 muito bom tanto dentro de campo especialmente também fora de campo e que 2024 continue assim a expectativa é grande o torcedor agora é o atual campeão da Copa do Brasil o elenco e torcida equipe e a gente quer mais a gente quer mais claro que o torcedor de São Paulo se fosse escolher um título para esse ano que entra em 2024 seria a Libertadores lógico óbvio mas o que já veio meu amigo o importante é gritar é campeão e que o São Paulo consiga resolver seus problemas principalmente financeiros né e aí possa voltar a ser forte principalmente no mercado da bola e nos títulos sempre entrando como favorito mas acho que agora já dá um passinho aí e entra incomodando incomodando os rivais incomodados principalmente com as notícias recentes tem saído sobre o São Paulo Futebol Clube e para fechar a notícia de ontem é a venda do São Paulo o São Paulo devem ter principalmente o Natan 50% eu deguei para a faixa de 1 milhão de euros eu acho pouco mas 50% o São Paulo deguei mais 50% na verdade é 40% para o São Paulo 10% para o jogador e o Natan vai viver essa vida aí o São Paulo aposta nas opções que tem na lateral direita como Moreira Igor Vinícius e Rafinha e eu fico com dois pés atrás porque o Igor Vinícius não jogou ano passado e o Moreira se machucou e o Natan que segurou a barra quando foi preciso mas opção na diretoria como foi a opção por não renovar com Belém e como foi a opção por vender o Geraldo que essa acho que não era nem a questão de opção é o valor que a diretoria queria é um clube grande internacionalmente né e o Geraldo cara se encantou pelo PSG e perdemos aí um baita zagueiro mas ainda temos bons jogadores do Moreira então é isso pessoal é desejar a todos aí uma boa virada de ano um feliz ano novo e como eu sempre digo São Paulo não para 2023 acabou 2024 que teria muita saúde dinheiro no bolso e quem sabe possamos gritar campeão novamente tá ok eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC e se você quer ficar nas últimas notícias nas novidades do São Paulo Futebol Clube não deixe de inscrever no canal ativar o sininho para notificações e se for aí nesse vídeo como eu sempre peço deixar aquele likezão tá ok saudações e cores um ótimo segunda-feira a todos domingo a todos e valeu